Música Pode dizer-se, mas pode-se assistir aqui a um bom jogo, entre duas equipas que provavelmente terão inicialmente um objeto diferente, não sei até quando é que tu fazes. ...da área, costinha, a puxar para dentro, remate, encaixa, se está com uma vez. Bom movimento, é um teste para a janela esquerda, a puxar para as zonas interiores, remate o cruzado. ...dei puxar para trás o televisor na Sport TV, vendo então esses primeiros minutos que estão a perder, está um belo jogo, bola na área, Rui Fonte a meter a bola para Cagado, não consegue encaixar o remate, ainda cagando. ...da por parte de passos, logo desde o pedaio, costinha, a jogar para trás. ...este passo de pedaio, por aquilo que eu tenho visto, é uma equipa atrevida, é uma equipa mandona, é uma equipa que tem de facto... ...do outro a um, não teria grande eficácia. E agora, grande corte de costinha no Realvado, num bom envolvimento ofensivo do Leixões, e defensivo do Leixões, vai aos rapelões, para costinha, pode tentar criar perigo, à espera de apoio, Antunes. A meter para costinha, a devolução, aí vai Antunes, liga. A meter em costinha, tem o apoio de Antunes, roda sobre o adversário, bateu na área, e o Zé Léo com dois. .